Já para bastante tempo, nós estamos trabalhando de conta e ajuda a desenvolver a área de São Nicolás, o que nós temos para São Nicolás, para criar um projeto tangible com impacto. Nós começamos, o Ministério mesmo, com diferentes trabalhos, e agora está tudo mais fácil, mas para São Nicolás nós estamos criando um projeto mais holístico. E temos o tempo para nós dialogar com todos os stakeholders, com o próprio cidadão, com pessoas de interesse. E já no ano 2022, nós iniciamos o processo aqui, começando com um summit, e é um summit no Teresita Center, onde nós estamos diferentes de stakeholders, nós estamos convosco, como governante, nós estamos novo, o que é o desejo de stakeholders para ir para cima e também de cidadãos que têm um interesse particular no desenvolvimento de São Nicolás. E nesse processo aqui, nós chegamos a diferente conclusão, que nós estamos no primeiro lugar para sair para o input que nós recebemos, nós estamos em cima, onde nós estamos muito importantes, com os cidadãos e os stakeholders de Paribas, que desejamos uma parte autêntica, no modo de afetar o desenvolvimento. São Nicolás está abrindo para o desenvolvimento, mas não querendo reaplicar o modelo de Palm Beach. Nós queremos manter a autenticidade, a cultura e a diversidade, que São Nicolás está oferecendo, e que está a ser uma cidade única no Caribe. Tanto cultura, está vivo por tanto tempo junto, e traz uma história comum. Pois nós escutamos, eu sei, nós escutamos também que é parte do desenvolvimento de Main Street, Banho e Pabal, que é mais o desenvolvimento que é parte para cima, mas busca uma maneira para conectar os desenvolvimentos aqui. Também nós vamos dialogar com o Robben, que indicar que já não está interessado, mas tem o nightlife de antes, e tampouco tem uma refineria basada em HFO, que está buscando desenvolvimento novo. Nós sinta com todos os stakeholders, entre outros, na São Nicolás Business Association, e diferentes outros comerciantes, que são importantes, e nós realizarmos, para nós cumprir com o input, com a nossa raiva de stakeholders, nós mesmo que busquem, em verdade, uma maneira para conectar para baixo, para cima, e também dar conteúdo no que porta a indústria no novo para São Nicolás. E nós começamos, desde o último, eu quero dizer, 18 anos, nós estamos trabalhando, para o capacity building, invertendo o back de nossa renda, nós educamos, nós não treinamos para vir empresário, por exemplo, em Orange Economy, como o Ministério não sabia, se Orange Economy para São Nicolás está importante, mas nós estamos ativos em Orange Economy, nós estamos trazendo Orange Economy, nós estamos empresários, nós estamos com agricultura, e diferentes outros setores, quando nós estamos aqui, para o paribre de bruxo, tem um potencial. No momento, nós estamos em conclusão, que nós trazemos algo para ter, nós rendemos no back de centro de São Nicolás, nós queremos para renda no back, para a família no back, para não ter simplesmente uma inversão de infraestrutura, ou somente algo para o negócio, para nós ser algo mais amplo, também com a nossa terça, nossa família no back, para vir a clientela também para empresários, e do espaço no empresário, para ter espaço para ter no negócio, e tem o quadro aqui também, a Bingo Bidilante, que está necessário para ter um Farmers Market, para ter uma presença, caminhando com o agricultor, e nós estamos em um setor criativo, tem um espaço permanente, para fazer um negócio, assim, nós estamos chegando também, na parte do projeto aqui, já um rato, o colega, nós estamos a elaborar mais, na parte do Farmers Market, mas está aqui, está aqui para dar uma introdução, e agora nós estamos contentos, para anunciar com outras semanas, nós queremos desvelar o projeto, e depois de um trabalho largo e extenso, trabalhando com diferentes departamentos, no governo, arquitetos, stakeholders, nós estamos chegando a um plano, que nós apresentamos, no Conselho de Ministros, e com a aprovação do Conselho de Ministros, e também, que nós estamos a alocar, um novo fundo, um fundo adicional, de total 4.3 milhões de florins, para poder executar o projeto aqui, então, nós temos o tempo, para nos dar bem-back, para dialogar com o povo de Paribas de Brug, para nos acessar aqui, no momento, quando nós temos resultado concreto, e nós temos o nosso projeto, e fizemos preparado, para nos procurar, para o fundo, não estamos a alocar, e agora aqui, a aprovação do Conselho de Ministros, 4.3 milhões de florins, eu vou apunir adicionalmente, no meu fundo de ministro Adams, e de minha pessoa, para o projeto aqui, por financiar, e por virar uma realidade.